A passagem do Giro Geral começa agora com o delegado César Ferro, da cidade de Curulipú. Ele está aqui representando o delegado regional de Pinheiro. A respeito dessa prisão, desses dois elementos aí suspeitos de assalto à agência dos Correios em Alcântara. Bom, os dois elementos, eles assaltaram a agência dos Correios em Alcântara na última sexta-feira. Na última sexta-feira, e foram presos pela Polícia Militar quando tentavam atravessar pelo ferryboat. A oportunidade em que a Polícia Militar os abordou e após a revista localizou as armas utilizadas no PIME em uma grande quantia de dinheiro, totalizando 25 mil reais. Foi apreendido com eles uma pistola 9mm, uma pistola 380 e um revólver calibre 38. Ao perguntar o porquê da aposta daquele armamento, ao serem indagados, eles confessaram a prática do crime, a prática criminosa. Disseram que realmente assaltaram a agência dos Correios em Alcântara. E foram conduzidos para a delegacia regional de Pinheiro, onde foram atuados pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e por a utilização de armas de fogo e a associação criminosa. E foram recolhidos à prisão. Bom, e qual o próximo passo então, doutor? Eles vão andar aqui por centriagem em Pedrinhas? Exato, positivo. Aqui eles vão ficar em Pedrinhas aguardando o julgamento. Eles já têm passagem pela polícia? Estamos levantando nesse momento, mas algumas formações no sentido de identificar se tem mais alguma passagem pela polícia por qualquer tipo de crime que seja, seja aqui no estado ou em outros estados. E acredito que até o fim da tarde a gente tenha todas essas informações. Conversamos então com o delegado César Ferro, ele que está representando aqui o delegado regional de Pinheiro. Com imagens e reportagens, tem de onde para o Giro Geral. Com imagens e reportagens, tem de onde para o Giro Geral. Com imagens e reportagens, tem de onde para o Giro Geral.